Fala meus amigos, bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Então pessoal, o trabalho hoje vai ser com essa pedrinha A gente vai fazer o corte dessa pedra Vamos estar mostrando pra vocês aí, desde o corte até o polimento Até o resultado final dela aí, a gente passando pela sequência das lixinhas Talvez eu pule alguma etapa das lixas, tá? De acordo com a necessidade que a pedra for tomando, tá? De acordo com a forma que ela for tomando Então às vezes a gente pula algumas etapas Eu mostro pra vocês pessoal que esse disco não tem perigo de corte, tá? Então bora fazer o corte Que a gente dá uma acelerada pra encurtar um pouco o vídeo, né? Pra não ficar muito chato Já pedindo pra vocês, quem não é inscrito no canal Faça sua inscrição, ative o sininho das notificações Deixe um super like Pra estar ajudando o nosso canal a estar atingindo mais pessoas Deixe um comentário lá pra estar fortalecendo Compartilhe com os amigos E simbora aí pro trabalho Então tá aí pessoal, finalizamos o corte Esse é o resultado aí Como que ela é por dentro Uma agata bem marcadinha aí Um desenho bem bonito aí dessa agata Aqui eu dei uma desbastadinha nela Tá com o próprio disco de corte ali Que ele tem essas serrilhas de diamantada Então a gente consegue dar mais um desbastezinho Nessa parte mais bruta da pedra Esse aí é o resultado Pronto aí pessoal, depois do corte feito Esse aí é o motorzinho que eu utilizei pra fazer o corte Agora a gente vai pra sequência das lixas Primeira lixa que a gente vai usar Ainda considero que é uma lixa de desbaste É a lixa 50 Que ela é pra tirar essa parte mais bruta da pedra Vai fazendo esse polimento mais grosso Vamos assim dizer E a gente vai pegar uma banda dessas aí E vamos trabalhar ela aí Até a gente ver o resultado final Acompanhe o vídeo aí até o final Que vocês vão ver um resultado Bem surpreendente aí dessa pedra Tchau 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 E se aí pessoal Depois da gente ter passado Da seqüência dessas lixas de De desbaste Então a gente vai pra Pra última lixa Que é o polimento final Nessa pedra eu vou estar utilizando só a lixa 3000 com essa pasta de polimento Se você quiser dar um acabamento mais bem finalizado na pedra Você pode estar usando um disco de feltro também Mas eu vou chegar só até essa etapa aqui para o vídeo não ficar muito longo Eu vou deixar lá na descrição do vídeo a sequência das lixas que a gente usou Com a numeração de cada lixa E vocês podem estar dando uma olhada lá Acompanhem também nossos outros vídeos que a gente tem Alguns vídeos de corte, de pedras, alguns vídeos de garimpo Quem já é inscrito no nosso canal conhece Já viu nossos vídeos e quem não é inscrito dá uma passadinha lá Que vocês vão... tem bastante conteúdo legal lá Então aqui a gente vai fazendo o polimento final Com essa pasta de polimento e a lixa 3000 que eu passei para vocês E na sequência aí a gente vai estar finalizando essa pedrinha E agradeço a todos que assistiram o vídeo até o final E pedindo mais uma vez que puder estar se inscrevendo no nosso canal Estar visualizando nossos vídeos A gente agradece bastante Tá ok? Obrigado a todos Tenha uma ótima semana E vejo vocês aí no nosso próximo vídeo Acompanha mais um pouquinho do nosso vídeo aí Essa ideia são as duas metades da pedra Mostrando para vocês como que ela estava no estado bruto Sem ter passado por nenhum processo de polimento Essa é a metade que a gente tirou dessa pedra Essa foi a que a gente escolheu para estar fazendo o polimento E o resultado aí Que fica super legal Essa peça aí você pode estar fazendo várias coisas Pode estar fazendo um pingente Fazendo algum tipo de artesanato Ou guardando mesmo para coleção Que é o que a gente faz aqui Todas as pedrinhas que eu corto Que eu faço o polimento A grande maioria Alguma coisa ou outra a gente já fez Já fez pingente Já tem alguns materiais aí Que eu quero estar fazendo Anel Está fazendo uns braceletes aí Utilizando essas pedras